Tchini! Tchoni! O meu cocô vermelho é legal, Mestre Max! Ah! Vermelho! Vermelho vai ser o cocô com coto! Mangas, limões, bananas! Nham, 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 nham! Eu amo comer fruta de pijama! Nham, 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 nham! Ah! O meu cocô amarelo é legal, me engamei! Ah! É amarelo! É amarelo o cocô com cor! Alface, pimentão e salsão! Yami, 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 yam! Verduras e vegetais como de montão! Yami, 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 yam! Ah! O meu cocô verde é tão legal, macio bailou! Ah! É verde! Verde vai ser o cocô com cor! Ah! 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 Ah Azul é tão legal, passa a mãe Ah, é azul! Azul vai ser o cocô com cor Perinjala, pico, uva roxa Yami-yami-yami-yami-yami-yami Com formatos engraçados Yami-yami-yami-yami-yami-yami-yami O meu cocô roxo é legal, marota, mimiz Ah, é roxo! Roxo vai ser o cocô com cor Nhum, nhum Todas as cores de comidas Nhum, nhum, nhum Nhum, nhum, nhum Todas são tão divertidas Nhum, nhum, nhum Nhum, nhum Eu também quero fazer cocô com cor! Ficou colorido Cocô colorido é legal Outro faz cocô essencial Cocô, cocô, cocô colorido Cocô, 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 multicô Que cor ele vai ser? Adivinha e vai ver Olá amigos, macho e me alonziças, fofós Que lindo! Cocô colorido!